Pode pegar o ketchup, por favor? Para nós provar? Vamos fazer hoje com maionese. Bolacha Maria com maionese. Mamãe, está pronta? Pronta de quê? Cheguei agora. Eu sou um doutor hoje. Pega desse lado. Pronta de quê? Cuidado. Você não tem nada para fazer, não? Aqui, virou um coelho, Karina. Calma, calma, calma. As duas orelhas. Só botar aqui na cabeça assim, deixa eu mostrar. Vem aqui. Mamãe, dá esses pontos aí que eu vou tirar. Galera, eu vou tirar os pontos da Natália. Seus pontos. Eu vou tirar os pontos da mulher. Deixa eu ver. Mamãe, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu tirar os pontos. Eu vou tirar. Ou é tirar ou ir na clínica particular. A mulher falou para nós marcarmos para a clínica particular. Só que nós estava pensando, vamos pagar quase 30 conto, né? Para ir tirar esses pontos lá. Mano, eu já fui no Google, já vi como é que tira. Eu tiro em casa. Dá a mãozinha. Entendeu? Bora. Está preparado? Uhum. Bora. Vou pegar os equipamentos cirúrgicos. Para nós tirar. Ah, eu vou tirar os pontos, moleque. Doido. O Carlos faz tudo, velho. Eu faço tudo mesmo. Vamos ver. Vai, pega aí. Olha a ferramenta aqui. Chave de fenda. O quê? Encantinho. E aí, bora. Bora lá, Natália. Vai, dá a mãozinha. Dá a mão. Vamos tirar os pontos. Uhum. Não estou usando isso disso. Não preciso só de uma pinça. Uma pinça e uma tesourinha. Mas já vou tirar. Vou tirar mesmo. Essas são as ferramentas certas. Pera, pera, papai. Não, eu vou esterilizar primeiro. Pera, eu só tenho que fazer uma coisa. Está a água fervendo. Fervei um pouco da água. Vou esterilizar. Pera, pera, pai. Pera. Está preparada, moleque? O doutor Carlos vai trabalhar? Ai. Tchupá. Natália hoje está muito triste, velho. Não é porque eu vou tirar os pontos, não. Porque isso aqui, ó. Está vendo aqui? Que nasceu no brastelo aqui. Esses manchos aqui. Nasceu só. Foi isso aqui na mãozinha dela assim. E nós é... O que que eu ia falar? Mãe, senta. Tu é complicada, moleque. Do que é para o inferno. Você está comendo a minha coxinha, né? Olha, galera. Melhor coxinha do mundo, tá? Fiz lá no meu canal. Um cara não muito legal. Mas aí, como eu estava falando, a Natália fez análise disso aqui, né? Fez a biópsia. Agora chegou o resultado. Só que ainda a médica não viu. Mas eu lendo lá e pelos meus conhecimentos eu cheguei à conclusão que isso tem a ver com raio solar. Não é câncer, não é maligno, mas tem a ver com raiação solar. Mas nós estamos desconfiados. Desconfiado que é da máquina que a Natália usa para fazer unha de gel, para secar. Aquela maquininha que tem a luz azul. Libera raios. Porque tem um sol. Nós estamos desconfiados que é aquela máquina. Vamos ver o que a médica vai falar. Só vai poder saber em fevereiro. Que tem a consulta com a médica agora. Entendeu? Porque tem a ver... E a Natália não apanha muito sol. E falou que isso pode ter a ver com o sol. Pelo que eu estou ouvindo lá no resultado. Eu não entendi muito bem. Ela não pega... Pera, eu vou falar. Ela ficou até triste. Não vai poder mais ter unha de gel. Pai, pai. Ela não pega muito sol. E a máquina que ela faz as unhas tem sol. Então só pode ser a máquina. Porque ela não pega muito sol. E o sol é pesado, né? Ela não vai tentar pegar ele. E quente também. Vai queimar a mão dela. Vai. Puxa o dedo, papai. Não. Vamos lá. Bora. Bora lá. Tirar isso. Karina, você vai ser a... Cadê a... Equipamentos. Cadê a pinça? Tá aqui. Tudo esterilizado já. Karina, tu vai me passando as coisas que eu preciso. Olha a situação que ele vai contar. Olha, você não brinca não, tá? A situação única. Como é que tá? Vamos arrancar esses pão tudo agora. Vamos lá. Tudo pronto, né? Seja o que Deus quiser. Seja o pó álcool. E luz. Álcool. Álcool não tem álcool. O hospital tá em crise. Ah, sério, Carlos? Não tem álcool, não? Não. Como tu vai dizer o que tá aí? Tem álcool em gel. Depois passa... Tá bom? Isso tá esterilizado na água ferida. Não, não. Pega álcool em gel lá no banheiro, Karina. Tá com álcool isso. Vou ligar a luz aqui. Você liga a luz assim em cima. Segura a luz assim. Acho que tem álcool. Vou pegar. Não faz mais enfermeiro como antigamente. É isso mesmo. Mas afinal tem álcool nesse cara assim. Afinal tem álcool. Sim, mãe. Olha aí. Como é, Karina? Eu vou entrar. A enfermeira quer ficar sentada. Eu vou... O enfermeiro fica em pé, filho. O enfermeiro não fica sentado. Vamos lá. Não, isso não. Primeiro eu preciso cortar a ponta. Eu preciso puxar a pontinha e depois cortar o negocinho, né? Acende ali. Tu colocou álcool nessa tesoura? Isso que eu queria falar. Oh, meu Deus. Mas só precisa ela fazer isso. Tô brincando de novo, porra. Mas só precisa ver aqui o negócio. Levanta aqui isso. Levanta. Tem problema não. Olha como tem problema não. O outro é melhor. Primeiro ponto. Deu? Não. Já tá. Primeiro ponto. Olha, eu sou muito médico, hein? Cala, de mim. Você não puxa muito. Tá tremendo, pai. Tá tremendo. Calma, homem. Calma, calma, calma. Pra mim não parece uma vara. Segundo ponto. Já tá. Tava assim. Calma, calma. É assim que ela vai tirar no médico. Tu sabe isso. Você não pegava assim? Pum! Ficava isso tudo uma vez. Dois pontos, né? Foi. Três. Coitado, papai. Tá tremendo. Três pontos. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí só tem quatro pontos. Uma, duas, três. Isso mais dois. Quatro. Quatro pontos. Teto. E cinco. Dez, um, dois. Nunca faça isso em casa, seus irresponsáveis. Um, dois, três, quatro. Ninguém queria tirar ponto? Nós passamos no postinho de saúde. Só que a mulher, como aqui em Portugal eles nem gostam pouco de burocracia. Aí a mulher falou assim, você teria que trazer um papel assinado pelo médico presidente da república. Porque o presidente da república libera facinho pros brasileiros, principalmente se nós for gêmeos. E só isso. Aí eu falei, não, deixa tá, eu tiro em casa mesmo. Ou então em particular pagar trinta euros pra tirar quatro pontos, véi, que é a coisa mais fácil do mundo. Aí ela, olha que eu sou muito bom, véi. Mulher, você tem um médico agora. Você não tem um marido, você tem um médico. Eu tenho também uma filha médica. Não, tu é enfermeira. O papai foi médico, o enfermeiro que faz isso aí. Não é, Natália? Não, não, é porque já assarou. Olha, ainda tá fazendo o lugar errado. Quer ver onde que ela passou o negócio? Ah, passou o lugar certo. Mas é isso, tirei. Quatro pontos tinha. Parecia que tinha tanta linha, né? Mas não, tinha quatro pontos só. É porque deu muito, marrou muito eles. Entendeu? Cara, e não aperta, abre o buraco da mamãe. Não, já não dói não. Menina, véi. Olha, eu vou ligar lá pra clínica pra desmarcar. Marcar a sabonastinha pra amanhã. Pra tirar os pontos, economizando 30 euros, véi. Amanhã na McDonald's. Amanhã, menina. Por que você tá gravando? Tô fazendo o seu trabalho. E agora, mãe? Pra professora ver. E agora? Lily. A gente tem que fazer frases com essas palavras aqui, ó. Agora fez bem? Cuidado com a cola. Lily. Lily. O que ela tá usando no Google? Foi lá. O tempo todo ela tá no Google escrevendo. Muito bom. Mas a letra dela melhorou, não melhorou? A letra dela tá bonita, fogo? A letra dela tá muito bonita agora, galera. Fizendo a carninha pra jantar. A mão não dói não, né, meu amor? A mão não dói não. Olha, eu tô muito fera pra tirar pontos. Tô assistindo um vídeo aqui. Na verdade, távamos fazendo um vídeo também pro meu outro canal lá. Nós fizemos um wrap, um wrap de mandioca. Mano, é legal, interessante. Por acaso, eu achei bem interessante. Só leva só mandioca. Sabe o que é wrap? O wrap é aquelas tortilhas, né, mexicana? Aquelas tortilhas de trigo, né? Aquela filha de trigo, não sei como é que faz. Eu nunca fiz, não. Só que eu vi uma receita na internet fazida por mandioca. E eu fiz, ficou muito bom. A Natália comeu tudo. A Karina adorou. Por acaso, foram até a janta delas. Tô só fazendo aqui uma coxinha pra lá. Já não tá. Entendeu? E é isso, fi. Tá bem legal. Vai lá no canal lá. Saiu ontem. Ainda vai sair, na verdade, né? Quer dizer, já saiu. Porque ele vai sair hoje em 8 horas aqui, né? Tá faltando 3 minutos pra sair. Porque eu coloco o vídeo pra entrar automaticamente. Entendeu? Tô fazendo muitos vídeos lá no canal. Nos dois canais. Amanhã também vou gravar hoje. Hoje vocês estão assistindo esse vídeo. Vai sair amanhã. Vou gravar um vídeo pro canal lá, um... Pro outro canal. E esse eu gravei pra um cara não muito legal, né? Esse da Madioca. Vou gravar um outro pro canal 1 a 10 mil. Esse eu posto poucos vídeos. Pra aí, dois vídeos por semana só. Porque é um canal... Porque é uma coisa que você tem que fazer investimento, sabe? Comprar coisas pra gente experimentar. E, de certa forma, acaba saindo caro, sabe? Eu já comprei umas coisas ali pra me experimentar. Eu gastei 10 euros. Quase 10 euros, entendeu? E ainda é um canal que eu não ganho nada nele. Ele nem tá rentabilizado ainda, nem nada. Não tá monetizado, né? E... Mas, assim, é investimento, né? Tem que investir, né? E... Mas tá bem bom o canal. Eu vou fazer um vídeo bem top amanhã. E é o canal que eu melhor edito os vídeos. Faço tudo, entendeu? Canal 1 a 10 e 1000. Tudo junto. E sem números. 1 a 10 e 1000. Muito bom. Tá muito bom. Vou deixar o link na descrição. Então, daqui. É isso, galera. Finalizar também por aqui. Um vídeozinho bem curto. Se eu queria mostrar eu tirando os pontos, que agora eu virei médico. Papai virou médico, né, filha? Não. Eu virei médico. Não! A Karina virou enfermeira. Ó, quase tu cai, viu? Cai de cabeça no chão e rir, tá bom? E o vizinho vai reclamar que tem barulho lá embaixo. Imagina? O que que foi? O que tu quer? Vai, tem rádio do trabalho? Já terminou? Já. Então vai guardar o material e tá liberando. Eu vou fazer o nome. Eu vou fazer o nome e guardar o material. Eu vou na casa do segundo. Tá bom. É isso. Vai, galera. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E tchau, Zinho. Virei médico. E tchau, Zinho. E tchau, Zinho.